Você já chegou de viagem, como é que estão as coisas? Sabe como é, né? Eu tive que tomar algumas providências por conta do falecimento da minha irmã. É, imagina. Você sabe que se você precisar, você pode contar comigo, né? Sei sim, obrigada, Juliana. Mas agora já tá tudo resolvido. O que eu quero é tocar minha vida pra frente. Isso aí. E essa menina linda, quem é? É Letícia. Bom, ela é de certa forma herança que minha irmã me deixou. Ah, e eu já combinei tudo com a Alexa. A gente vai fazer o show depois da peça. Ah, vai ser muito legal vocês se apresentarem pra toda a galera do colégio. Diego, 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 meu filho, dá uma olhada nisso. Vai ter uma prova pra uma bolsa de estudos num ótimo curso aqui na cidade. Pra quê bolsa de estudos? Eu já tenho a bolsa no Múltipla Escolha, mãe. Não, mas esse curso é vaga certa pra faculdade de medicina, meu filho. E você pode fazer junto com o terceiro ano. Ah, tá bom, mãezinha. Eu vou fazer essa prova. Não, não vai dar, mãe. Eu tenho uma outra coisa pra fazer nesse dia. E outra coisa, meu filho? O que é mais importante que o seu futuro? Ah, é um lance aí super importante que eu marquei, mãe. Hum, então você vai desmarcar esse lance, tá? Porque você vai fazer essa prova. Eu não tô certa, Rejane? É, pode ser. Então. Hum. Ela tá decidida que você vai ficar com ela? Não tinha outra opção. Os meus pais já são bem idosos, a gente não tem como cuidar de uma criança. E o pai dela? Ninguém sabe quem é. A minha irmã guardava esse segredo a sete chaves. Talvez porque nem ela soubesse. Ela era meio maluquinha, saía muito, frequentava um monte de festa. É muita dor de cabeça pros meus pais. Não entendo. Mas era uma mulher guerreira. E aí, quando ela engravidou, ela disse que era produção independente e sempre criou a Letícia sozinha. Puxa vida. Mas agora que ela morreu... A Letícia vai sentir muito, né? É por isso que eu faço questão de criar minha sobrinha, sabe? Eu te entendo. Também tô passando por uma situação parecida. Eu tive que ficar com os tempos com os meus sobrinhos. Então, boa sorte pra vocês duas. Ai, que beleza. De repente, o dia ficou tão mais bonito, né, Tia Filozinha? Uai, estamos de bom humor. Mas eu conheço bem o sorriso que aprontou. Que foi dessa vez, Yasminzinha. Digamos que eu estou feliz assim porque eu fiz uma boa ação. Eu convoquei a única pessoa que pode colocar o Peralta nos eixos. Boazinha! E você só fez isso porque estava pensando no bem do seu ex-namoradinho, né? Ah, e também porque eu tenho certeza que essa pessoa vai me ajudar a dar uma zedadinha no namoro da libélula saltitante do Peralta com a Mosquito Branco. Quem é a figura? Eu não me importo escrever 50 peças de teatro. Eu só não posso subir no palco. Eu já tentei e entrei em pânico. Deu branco e eu x-se tudo. Ah, você esqueceu? Agora me fala uma coisa. Como é que a gente vai fazer guerra e paz com dois personagens? Fala pra mim, vamos lá. Vem cá, quantos neurônios faltam na cabeça de vocês, hã? Dois ou três personagens não fazem a menor diferença. O Bogomil tá de castigo e a Juliana exigiu que ele faça a peça, gente. Pelo amor de Deus. Tô ferrado. Alô, o que é? Contendo. Alô, tô indo. Pai? O que que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto, Peralta. Que história é essa de não estudar mais? Legal, a aula tá bem concorreda. Ai, esse abadá acabou com o meu estilo. Parané, se eu soubesse que o figurino essa é esse, eu nem tinha me escrito. Ué, você não quer ficar de olho no Alex? A querer eu quero, né? Mas com essa calça larga vai ficar impossível dele dar pra mim. Boa tarde, galera. E aí, estão prontos pra aula? Bom, eu sou o mestre Araçá e esse aqui é o Luciano, vai ser o meu assistente. Luciano? Eu não sabia. Uba, me dei bem. Novidade. Como sempre, só quem se dá mal sou eu. Engano-se, mocinha. Essa é a oportunidade que eu tava precisando. A gente vai queimar o Luciano e o Alex de uma vez por todas pra Marina.